Em audiência nesta sexta-feira na Procuradoria-Geral da República, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou dados sobre a segurança e a criminalidade no Rio de Janeiro e solicitou a criação de uma força-tarefa com a participação de representantes do Ministério Público Federal, do Judiciário e da Polícia Federal para tratar do assunto. A Procuradora-Geral, Raquel Dodd, pediu que o ministro formalize uma proposta indicando qual seria o papel de cada instituição no eventual grupo de trabalho para que seja analisada pela equipe da PGR.